Tá começando um pânico entre os youtubers bolsonaristas e nas redes bolsonaristas, por quê? Porque tem muitos boatos em Brasília, esses boatos estão sendo alimentados pelos parlamentares bolsonaristas e por aliados do Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, de que o Alexandre de Moraes vai ordenar prisões nessa semana ou na próxima semana. Mas, nos próximos dias veremos prisões no inquérito das fake news. E eles estão desesperados. Chegou ao Bolsonaro por mais de uma fonte que o Carlos Bolsonaro deve ser preso. O Jair Bolsonaro não acredita muito que o Alexandre vai mandar prender o Carlos. Mas, os youtubers bolsonaristas, esses mesmos que já estão desmonetizados, muitos já saíram do youtuber, agora estão fazendo em uma outra rede social, tudo mais, eles são desesperados. Porque, imagina, são uns 10 ou 15 ali investigados no inquérito e quando sai o boato alimentado pelos próprios bolsonaristas de que um ou mais deles serão presos, fica aquele desespero, porque é praticamente uma roleta russa. Eles não sabem quais serão presos. Olha, a coisa está muito, muito feia para eles todos e a maioria dos aliados do Bolsonaro acha que a prisão será do Carlos Bolsonaro nas próximas semanas. Vamos ter que esperar para ver. Eu, Tiago, não sei. Eu não acredito que seja o Carlos. Eu acho que serão outros youtubers. Mas, quem sabe? Quem sabe? Eu vou explicar isso tudo aqui, falar o que estão falando lá nas redes bolsonaristas. Eu fui até Chernobyl. Eu fui até o lugar tóxico onde falam os bolsonaristas para ver sobre esse assunto, porque isso pouco saiu na grande mídia. Mas, antes disso, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Olha, eu vou até Chernobyl, lá naquele ambiente tóxico, para dar aqui a informação para a gente rir da cara deles. Então, inscreva-se aqui no canal. Vamos falar sobre o Carlos Bolsonaro, sobre o inquérito da Sec News. E, nas próximas semanas, teremos muitas novidades em vários inquéritos. Olha só, ontem, o Alexandre de Moraes, ele estendeu por mais 90 dias o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal tem que colher o depoimento de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele aceitou depor presencialmente na Polícia Federal, porque ia ter um julgamento na STF que decidiria se ele ia depor presencialmente ou não. O Bolsonaro estava com tanto medo da derrota, e de que essa derrota pudesse interferir em outros processos, ele fosse obrigado a depor presencialmente em todos os processos dele, que ele falou, ó, gente, não, não, eu vou depois. Ponto, final acabou, eu vou, tudo bem. Então, o Alexandre de Moraes determinou que, nos próximos 30 dias, isso já faz dois dias, então temos aí 28 dias, a Polícia Federal vai ter que colher o depoimento do Bolsonaro. Isso vai gerar já um atrito do Bolsonaro com a STF. Esse inquérito acabando, aí é outro atrito, porque dificilmente o Bolsonaro não vai ser denunciado ou não vai acontecer alguma coisa ruim com ele nesse inquérito. Mas esse é o inquérito mais frágil contra ele. Tem outro, tem o inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, tem o inquérito das urnas eletrônicas no TSE, e esse inquérito das urnas eletrônicas no TSE, o TSE está indo para cima de vários youtubers bolsonaristas, vários foram depor, eu até falei aqui ontem, eu falei, ó, esse youtuber José Bonito, muito bonito o que ele fez, delatou o Bolsonaro, lindo o que ele fez, o youtuber José Bonito, o youtuber bolsonarista. Ele delatou o Bolsonaro e falou que quem mandava tudo, tudo que ele aprendeu sobre as fake news, que ele aprendeu, ele aprendeu todas com o Bolsonaro, disse o youtuber bolsonarista. Então, ali teremos mais decisões contra o Bolsonaro, só que a coisa pega no inquérito das fake news. Por quê? Começaram a falar bolsonaristas, e isso começou, eles de uma outra rede, eu não posso falar aqui o nome da rede, é uma rede roxa, se eu falar o nome da rede, o YouTube corta o alcance do vídeo aqui em 50% na mesma hora. Então, os bolsonaristas ficam lá fazendo lives, porque eles foram desmonetizados do YouTube. E aí, os bolsonaristas, eles começaram a falar o quê? O Alan dos Santos e os outros youtubers, eles começaram a falar o quê? Olha, o Alexandre, xingam o Alexandre de tudo que é nome, ele vai prender a gente, ele vai prender a gente nas próximas semanas, eles estão vindo pra cima da gente, por favor, nos apoiem. Aí, eles aproveitam isso pra pedir mais doação e tudo mais. Aí, olha só, o Bolsonaro, sai a notícia, e essa notícia tem várias fontes, de que o Bolsonaro foi avisado por aliados, por parlamentares aliados, que o Alexandre de Moraes vai mandar prender o Carlos Bolsonaro nessa semana ou na próxima. Então, vamos ver, vamos esperar. Eu tô aqui com a pipoca já, pra ver isso acontecer. A reação do Bolsonaro surpreendeu a todo mundo. Todo mundo ficou surpreso. Por quê? Eles esperavam que o Bolsonaro ia explodir, que o Bolsonaro ia falar um monte, que ele ia dar entrevista xingando o Alexandre, e não. O Bolsonaro falou pra todo mundo, gente, cala a boca, tenta abafar isso aí, e vamos ficar aqui quietinho. A gente tem que preparar um contra-ataque, no caso disso acontecer, mas vamos esperar. Vamos esperar, vamos ficar todo mundo, tentar manter a calma. O Bolsonaro, você imagina o Bolsonaro? Alguém fala, ó, vamos prender seu filho. Ele fala, não, 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 calma, calma. Aí, o Bolsonaro deixou transparecer aos aliados que ele acha que, na verdade, serão presos bolsonaristas, talvez até parlamentares, alguém graúdo, mas não os filhos dele. Ele acha que o Alexandre não vai querer mexer com os filhos dele. Eu não sei se vai ou não. Talvez o Alexandre tenha ficado com pena do Bolsonaro chorando, eu duvido. Mas, o Bolsonaro tá confiante que não é o Carlos Bolsonaro. Aí tem um problema. Tem alguns deputados, Bia Kicis, Carla Zambelli, o Dano Silveira já tá preso, mas tem alguns, Bia Kicis, que são as principais, que são investigados no inquérito da Seq News. Mas tem 10 ou 12 youtubers que também são investigados. Só que aí tem uma coisa. A investigação do inquérito dos atos antidemocráticos se cruza com o inquérito da Seq News. Inclusive, é a mesma equipe da Polícia Federal que tá investigando com o Alexandre de Moraes. Esse inquérito descobriu que o Alan dos Santos, ele era uma das pessoas que mais tentava fazer o Bolsonaro dar um golpe de Estado. Ele era a pessoa que mais pressionava parlamentares, pressionava os outros youtubers bolsonaristas, pressionava o próprio Bolsonaro e falava, não, temos que dar um golpe, temos que dar um golpe. Ele falava com gente, coronéis, militares, tudo mais. E ele é quem queria o golpe de Estado. É o Alan dos Santos. Aí tem uma coisa. Veja bem, quando sai a prisão de alguém, por exemplo, quando pediram a prisão do Zé Trovão e do Wellington Macedo, foi no mesmo dia. A gente fica sabendo depois. A gente não fica sabendo antes. No caso, o Zé Trovão conseguiu fugir antes. O Wellington Macedo não está preso até hoje. No caso do Alan dos Santos, a prisão dele já pode ter saído. A gente não sabe. Sabe o que a gente não sabe? Como ele não está no Brasil, para a prisão dele sair, precisa mandar uma ordem para os Estados Unidos, um juiz de lá autorizar. E aí sim, ele é preso pela polícia de lá e aí passa por um processo de extradição para ele ficar preso no Brasil. Ou pode ficar preso lá também e fica preso lá por um tempo. Só para você ter ideia, esse processo demora. No dia em que saiu a notícia, veja bem, esse tipo de notícia é vazada com o consentimento do Alexandre de Moraes. Não pense que quando vaza isso para a mídia, o Alexandre fala, ó, nossa, vazaram aqui? Como vazaram? Parte do inquérito? Não, ele sabe. É claro que... Você acha que não sabe? É claro que ele sabe. Inclusive a parte que vai vazar. Quando saiu essa notícia, correu um boato, começaram boatos muito fortes com o Alan dos Santos e a ser preso no mesmo dia. E aí, eu até fiz um tweet naquele dia, eu falei, gente, a prisão do Alan dos Santos pode sair. Só que, uma coisa que todo mundo esqueceu, ele está nos Estados Unidos, a prisão não vai sair no mesmo dia ele estando lá. A ordem de prisão, que é sigilosa, só se fica sabendo depois, sai. Mas a gente só vai ficar sabendo no momento em que algemarem lá o bandido. Então, muita calma nessa hora. Minha opinião, Tiago, minha aposta, o Alan dos Santos vai ser preso nos próximos dias ou nas próximas semanas e não só ele. Vão prender outros youtubers bolsonaristas. Eles estão desesperados. Você vai lá na outra rede ver os vídeos deles, você vê o medo no olhar deles porque eles sabem, a casa caiu. Primeiro perderam a monetização, aí vários perderam o canal no YouTube. Agora, vem o boato de prisões. O pior é a reação do Bolsonaro. A reação do Bolsonaro é mais ou menos de, ó, eu acho que não vai ser o meu filho. Se não vai ser o filho dele, sobra para os outros. Ó, tá ruim. Tá bem ruim a coisa e nas próximas semanas também, isso se fala muito, tá todo mundo falando sobre isso, que é, nas próximas semanas teremos muitas novidades não só no inquérito da Sec News com essas prisões, mas nos outros inquéritos contra o Bolsonaro. No inquérito das urnas eletrônicas, no inquérito do dia 7 de setembro, que são vários inquéritos, são duas partes desmembradas, esse inquérito dos atos antidemocráticos. Um, são os atos antidemocráticos e tudo mais. O outro é o do financiamento do 7 de setembro. Eles estão já no encalço eles já sabem quem é que estava financiando tudo. Isso já se sabe na investigação. Agora o que precisa é material probatório. O que é material probatório? É aquilo. Você está investigando alguma coisa, você vê, você quebrou sigilos, você viu, tudo mais, aí você fala, opa, peraí, esses aqui estavam financiando e eles têm ligação com fulano, cicrano, beltrano, tudo mais, vamos ver aqui. Aí você precisa provar isso tudo. Como provar? Não adianta só, peguei aqui o sigilo, o dinheiro saiu daqui e foi pra cá. Não, você precisa da ligação dessa pessoa com essa, dessa com essa, pra você ter um bom material probatório, pra aí sim pedir a prisão. Eu avisei aqui antes do 7 de setembro, eu avisei, eu falei, prepara aqui em outubro e novembro, a gente vai ver esse pessoal que está pregando golpe, eles vão fugir como ratos, porque eles serão todos presos nos próximos meses. Não pense que, ah, passou o 7 de setembro, o Alexandre de Moraes vai falar, ó, não teve golpe? Vamos esquecer, fingir que não aconteceu nada não. Não, ele está indo pra cima. Então teremos muitas novidades nesse outro inquérito e os bolsonaristas estão se desesperando. O pior é a calma do Bolsonaro lá do Guarujá, apesar que o Bolsonaro não estava calmo. Deu pra perceber nas entrevistas que o Bolsonaro deu ontem e hoje também que o Bolsonaro não está com um semblante muito bom e não apenas que ele não está com um semblante muito bom, ele xingou jornalistas, ontem ele xingou um monte, xingou vários jornalistas, ele começou a dar respostas atravessadas, coisas que ele não fazia antes. Ele parou de fazer isso desde o dia 7 de setembro, ele está caladinho, parou de ameaçar o STF, ele fez uma ameaça que foi na quinta-feira só, ele falou de jogar fora das quatro linhas, se jogar eu também jogo, aquela tipo de ameaça, mas comparado às ameaças que ele fazia antes, quase nada, nem teve destaque na mídia isso aí. Vou mostrar aqui o nosso carro de som lá no Pará, denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. O povo brasileiro sofreu com a inflação, ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo, Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação, Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo está acabando com o Brasil, o arroz está caro, o feijão está caro, o arroz está caro, o arroz está caro, ok, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais, siga-me nas outras redes sociais, quanto mais seguidores em todas as redes, mais apoio a gente tem, mais alcance a gente tem para levar a verdade contra as pessoas, porque eu sei, você sabe, que o desgoverno trabalha com base em fake news, então vamos quebrar no meio as fake news deles, inscreva-se no canal e siga nas outras redes, falou!